Bom dia, bom dia a todos e todas, a todas as pessoas que nos acompanham na TV Roda de Conversa. Hoje estamos aqui na cidade de Fortaleza, eu, Ricardo Lucena, e a professora Muna Mohamed, da UNB. E vamos, a meu convite, a Muna se dedicou a vir aqui ao nosso encontro para uma conversa sobre um tema que ontem ocupou muito e trouxe muita discussão no 42º Congresso do Andes, que é justamente essa tensão, esse conflito existente entre os palestinos e Israel. E então eu convidei a Muna, que é uma pessoa que tem muita inserção nessa questão, ela é de nascença palestina e está aqui dando uma contribuição muito grande. Então, Muna, eu queria te pedir para nos trazer para esse público da TV Roda de Conversa um pouco desse debate que está acontecendo aqui e das perspectivas que você vê nessa questão aqui e na exceção do Brasil, nessa dinâmica, nessa questão posta sobre o conflito existente neste momento. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, eu fico muito feliz de estar junto a vocês, agradeço o convite e eu acho que realmente é um momento que precisamos demarcar, precisamos sublinhar a sua importância quando trata-se de uma questão de alcance internacional que efetivamente vem de uma forma acumulativa registrando na memória do povo brasileiro, enquanto sociedade que tem cidadãos e cidadãs que estavam em Gaza, me parece que ainda tem um grupo que não conseguiu sair, e Gaza, como sabemos, é um lugar onde está em curso um genocídio do povo palestino, povo palestino que luta há 75 anos contra um colonialismo israelense, um sistema de apartheid efetivamente, de racismo, e que vem sofrendo de todo tipo, tanto o cerco que proibiu logo desde o início do 7 de outubro, proibiu nas palavras e efetivamente nos atos do governo de Israel, a entrada de água, alimentação, energia e toda forma que viabilizaria uma vida. Ou seja, a gente está perante não somente o genocídio, mas também um cenário de crimes contra a humanidade. É um cenário no qual se pratica, estamos no quinto mês já, visto Israel com impunidade, além do genocídio, como eu estava dizendo, está em curso também uma punição coletiva, que é um crime internacional também contra a humanidade. Então Israel com isso acumula vários crimes, vários atos contrários a qualquer plataforma de direitos humanos, como reconhecemos enquanto sociedade global. Isso é de grande importância, eu estava dizendo logo no início, sobre a inserção do Brasil nesse contexto. O Brasil foi o primeiro país, no período no qual ocupou, se não me engano, foi em novembro, ocupou nessa dinâmica rotativa o assento no Conselho de Segurança, e já logo foi o país que apresentou a solicitação do cessar fogo, e sabemos que isso foi contrariado pelo veto dos Estados Unidos. Então já demarca desde aquela época o envolvimento do Brasil enquanto país que afirma seu lugar nesse cenário internacional. Tudo isso é muito importante porque a gente está evidenciando uma linha contínua no qual o Brasil se posiciona de uma forma ética, de uma forma coerente, e de uma forma que eu acho isso é muito importante, no qual deseja-se afirmar seu lugar enquanto defensor de plataformas humanitárias, humanitárias políticas, barra políticas, para a gente não esquecer de que trata-se de um colonialismo, de um apartheid que Israel exerce contra o povo palestino. E não é por acaso que o Lula, o governo como um todo, a gente ouve isso inclusive pelo Ministério de Relações Exteriores, afirmando o direito do povo palestino ao seu Estado autônomo, viável, independente, soberano. Essa descrição é fundamental para opor-se à ideia de um Estado de uma forma bem sem definição. Fala-se, os Estados Unidos, por exemplo, fala, a Europa, alguns países falam de um Estado, de apoiar dois Estados, a solução de dois Estados, mas sem definir. Como características. Exatamente. Então, quando o Lula afirma, quando saem pronunciamentos claros por parte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, dizendo de tratar-se de um Estado soberano, autônomo, que esteja viável para a sua população. Então, assim, eu sinto que a gente está com um acúmulo muito importante e muito histórico do papel do Brasil de afirmar a sua... novamente, de retirar o direito dos povos à autodeterminação e também o cessar fogo, o genocídio. São terminologias que, eu acho que começaram a entrar na vida diária das pessoas, cotidiana. Então, esse evento aqui, onde a gente está, esse congresso, ele não está, de forma alguma, dissociado de toda essa conjuntura histórica, essa conjuntura política no qual o Brasil está num lugar que pretende, também a gente viu, não houve retração nenhuma em termos desses posicionamentos que eu mencionei. Então, o Brasil está firme com esse posicionamento e quer levar à frente. Nós ficamos, só para fechar esse contexto, eu acho que, para nós, enquanto palestinos, eu estive lá recentemente, eu venho recebendo muitas mensagens das pessoas que vivem na Palestina da alegria, da felicidade de saber do posicionamento do Brasil abertamente declarada, essa questão de apoio. Então, para saber também, lá do outro lado, está sendo recebida toda essa questão com bastante alegria, orgulho, e dizendo que outros países também deverão se posicionar dessa mesma forma, ao lado da justiça, ao lado de direito dos povos, à autodeterminação e libertação. Perfeito. Isso, inclusive, reafirma uma coisa assim, marca uma coisa, que aquele primeiro argumento inicial dos ataques, pessoas de autodefesa, isso não é um argumento válido no caso desse conflito, porque o que há é um genocídio praticado, uma mortandade indiscriminada de muitas crianças, muitas mulheres, muitos idosos, pessoas que não fazem parte de nenhum exército, são pessoas comuns e que vêm sofrendo um ataque constante de uma máquina bélica, bem montada, forte, que tem trazido uma destruição muito grande para o povo palestino. Mas outra coisa, qual é a programação que nós temos? Nós estamos num congresso hoje, com mais de 600 professores de todo o Brasil, professores universitários, e hoje nós temos um ato também previsto nesse caso. O que é que você nos diz? Eu digo o seguinte, este ato, ele configura como uma continuidade de outros momentos nos quais já vem sido expressada e afirmada a relação de, eu vou insistir mais uma vez, a relação de colonialismo, então Israel coloniza, é um poder colonizador, na interpretação de direitos humanos, qualquer carta da ONU afirma isso. Então, se nós resgatarmos um pouco a história do Andes, a gente vê que já em 2018, durante a reunião do Conad, a gente já tinha uma aprovação do sindicato nacional, desse sindicato nacional, que integrasse a campanha de BDS, que é o boicote, desinvestimento e sanções, que é uma forma de luta adotada primeiramente pela África do Sul, como forma de resistência pacífica perante um sistema de apartheid. O que acontece é que você agrega e vai trazendo uma solidariedade global, internacional, que vai se somando. O BDS, o boicote, desinvestimento e sanções, na primeira parte que é o boicote, é o que nós vinculamos com maior pertinência. O que significa isso? Boicotar as instituições acadêmicas, instituições de pesquisa de Israel, da mesma forma como foi feito com a apartheid da África do Sul. Foi um chamado internacional, durou durante quase duas décadas, deu efeito ao final, porque efetivamente você desmascara aquele regime de apartheid, no caso Israel, na sua forma de embelezar, de apresentar ao mundo uma cara, ou então apresentar-se como um país ético, que faz ciência, que é humano, etc. E colocando ou escondendo, mascarando a realidade do apartheid, de sofrimento, em todos os sentidos, subjugação, anexação de terra, encarceramento. A gente tem, só nesse período, do início de 7 de outubro até hoje, em torno de 8 mil pessoas que foram raptadas, a gente fala sequestradas, porque durante a guerra é proibido, essas são pessoas que foram sequestradas durante os ataques à Gaza, os bombardeios, o ataque terrestre que foi feito, e muitas vezes a gente não sabe onde elas estão, em quais condições, ninguém tem acesso, Cruz Vermelha não tem acesso a essas pessoas, e o que saiu das pessoas que foram libertadas, vamos dizer assim, foram soltas, literalmente libertadas, não, soltas em episódios de tortura, de todas as formas. Então, estamos perante um cenário onde se aprofundam todos esses crimes de guerra, e ao mesmo tempo, o âmbito, vamos dizer assim, acadêmico de pesquisa, no qual a gente se encontra enquanto o bojo das nossas atividades, do que a gente faz, torna-se necessário desmascararmos essa realidade, desmascarar essa pretensão por parte de Sábia, de se apresentar como um país civilizado, um país ocidental, democrático, enquanto esconde ou então justifica de forma perversa toda essa forma que trata o povo palestino. É uma coisa muito importante, Ricardo, aqui, registrarmos que tem um elo, uma relação direta entre a produção de armamento, a produção de tecnologias de espionagem e tecnologias de vigilância com as universidades. Então, as universidades israelenses, assim como aquelas da África do Sul durante o Apartheid, tinham um papel importantíssimo para sustentar a forma de colonialismo, de Apartheid, a tortura, as formas de vigiar a população, encarcerar ela, é utilizada uma tecnologia que é desenvolvida nessas universidades, que seja para a espionagem, como eu estava dizendo, para vigiar a população, assim como para produzir armas letais, basicamente. Então, a gente precisa fazer esse discernimento. A campanha BDS, ela deixa bem claro, há de realizar, e nós adotamos isso em 2018, e nesse ato de amanhã, ao final desse evento, nós vamos sair com uma moção, que já foi aprovada no primeiro dia, que reafirma o posicionamento do Andes perante essa questão. Só para esclarecer, então, que o boicote trata-se de acordos com universidades, intercâmbio, etc., dessa natureza, e não de indivíduos. Então, a gente está falando de acordos formais, institucionais, exatamente, e não de um certo professor, uma professora, onde a gente pode ter, sim, alguma forma de colaboração, claro, evidente, quando sabe que a gente adere a boicote, certamente, quem virá ao nosso encontro são também israelenses que estão de acordo com isso, certamente. Então, só para dizer que é institucional, que tem a ver com acordos, e que tem a ver com pressionar, e isolar, efetivamente, isolar Israel, porque realmente estamos num momento histórico no qual o que a gente está evidenciando é uma acelerada implementação de uma política genocida, de uma política que não escuta a voz de direitos humanos, que não escuta a maioria dos povos que votam toda vez no Conselho de Segurança, inclusive países ocidentais, mas, ao mesmo tempo, que são contrariadas pelos Estados Unidos, e, com isso, a gente evidencia também que trata-se de um cenário de um imperialismo realmente em curso e que Israel está atuando, não sobreviverá sozinha sem o apoio incondicional, a impunidade que é dada a ela pelo apoio incondicional, como eu estava dizendo, dos Estados Unidos e de outros países como Inglaterra, França, basicamente, são os colonizadores dos tempos não tão antigos, né? Lembremos que a África do Sul, o sistema de apartagem da África do Sul teve o apoio até o último suspiro dos Estados Unidos e da Inglaterra, então, a gente precisa deixar isso em mente, estamos falando de 1991, ou seja, pouco tempo atrás, anterior a isso, também em 1962, a libertação do povo argelino, do colonialismo brutal da França. Então, estamos falando, e é importante isso, a gente vê na história que os jogadores, aqueles que influenciam e que ocuparam sempre o papel de colonizador, permanecem e permanecem também fazendo o mesmo movimento em apoiar e contrário à libertação à autodeterminação dos povos, assim como o caso do povo palestino. Então, eu acho que o Andes, no mercado, está muito a tempo no que está acontecendo, registra um acúmulo daquilo que estamos vendo de uma forma bem clara, bem contundente, é o posicionamento deste país, Brasil, que continua firme e persistente na busca da implementação da justiça que levará à paz. Há de ter justiça para ter a paz. E a paz é o que a gente deseja, a gente quer certamente. Muito bem. Agradeço a professora Muna, estamos aqui no Congresso, ela tem sido muito atuante e muito defensora dessas questões aqui e de outras mais, é uma pessoa atuante no âmbito da Universidade Pública e com isso nós encerramos essa nossa participação, voltaremos talvez em algum outro momento tratando de outras temáticas que estão sendo discutidas e implementadas aqui no Congresso e quem sabe em breve a Muna estará conosco em João Pessoa também participando de outras manifestações, de outros debates e de outras caminhadas, porque ela é uma boa caminhada. Foi um maior prazer, foi um maior prazer, muito obrigada.